Olá, olá pessoal! Hoje trago-vos aqui mais um vídeo fantástico com alguns unboxings de alguns popes que eu recebi na minha coleção. Acreditem que vocês vão gostar e vou-vos falar também aqui rapidamente sobre as últimas novidades Funko. Meu nome é Nelson, bem-vindos à Geek Arras! E pois é pessoal, como vocês já sabem que é praxe aqui nestes vídeos do Geek Arras e inscrevam-se no canal se não estiverem inscritos. Como é que é possível vocês não estarem inscritos? Carreguem no sininho para receber notificações relativamente aos novos vídeos, sigam-me no Instagram e sigam-me no Facebook. E no vídeo de hoje vou-vos trazer aqui novidades fresquinhas fresquinhas de popes que eu recebi na minha coleção. Vocês vão durar mas antes das novidades fresquinhas da minha coleção, vamos às novidades fresquinhas da Funko. Muito rápido! São novidades muito, muito rápidas! Vá pessoal, não assuntou rápido. Vamos lá, então, mais de verguerinho mostrar-te as últimas novidades de Funko e elas que mais uma vez estão associadas a Esbro. Já vos tinha mostrado num vídeo anterior as novidades que a Funko tinha lançado relacionadas com a parceria que eles fizeram com a Esbro. É verdade! E então o que é que... Qual é se calhar um dos produtos mais conhecidos da Esbro? a Barbie? É verdade! Vem aí uma Barbie, neste caso três Barbies que a Funko vai lançar por isso vocês meninas devem estar loucas para receber estes pops que de certeza vai-vos levar novamente à infância quando andavam lá com as covinhas a pentear as Barbies e ao pé do Ken não, não vai ser para já um Ken apenas estas três Barbies aqui como vocês podem ver e que de certeza vocês vão vão adorar e vão querer ter na vossa coleção. E pois é pessoal é mais umas novidades da Funko desta vez nesta parceria que eles têm a Esbro mas vêm aí muitas mais novidades e todas elas relacionadas com o Natal. Sou sou eu ou é estranho estarmos a ver pops do Natal em pleno Julho com calções na praia mangakava whatever biquíni no vosso caso e no meu também não, não é não calções sinceramente olhar para pops de Natal no mês de Julho na minha opinião está ao mesmo nível de olhar para uma feijoada com 43 graus na praia ok eu gosto mas não encaixa mas pronto a Funko lançou estes pops vão sair muito muito em breve eu acho que a previsão de chegada de grande parte deles será para setembro por isso esperam que comece a nover em setembro para realmente dê gozo receber aqueles pops mas é a Funko que gosta de lançar os pops de Natal muito 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 cedo principalmente os pops do Advento e vêm aí muitos pops do Advento podem ver aqui vêm aqui este fantástico pop do Advento do Nightmare Before Christmas os últimos pops do Advento que a Funko tinha lançado eram os da Marvel Harry Potter e Fortnite agora vêm muitas mais novidades umas delas é realmente este calendário do Advento do Nightmare Before Christmas que sinceramente deve estar espetacular eu é possivelmente um dos artigos que eu vou querer eu sou muito maritinhas com estas coisas e gosto realmente de cumprir lá os diazinhos e abrir nos dias corretos além deste do Nightmare Before Christmas vai também sair este para os fãs de Dragon Ball é verdade vem finalmente aí um calendário do Advento do Dragon Ball e de certeza que vai ter uma procura simplesmente simplesmente louca porque Dragon Ball nunca tinha sido um calendário do Advento do Dragon Ball e por isso acredito que vai ter muita 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 procura além do calendário do Advento do Dragon Ball logicamente vai sair um calendário do Advento do Harry Potter para não poder variar logicamente acho que já é o terceiro por isso não me engano é o terceiro calendário do Advento que sai do Harry Potter há de ter também logicamente imensa procura é realmente um calendário que parece muito interessante como podem ver aqui é realmente um calendário que tem um aspecto muito muito interessante os pops devem ser muito 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 cheios e de certeza que irá também ter muita procura além dos calendários do Advento vem também aí desta vez os pops de Natal da DC é verdade o ano passado saíram pops de Natal da Marvel saíram vários este ano vem aí os pops de Natal da DC como vocês podem ver aqui tem imensas personagens simplesmente espetaculares podem ver ali Wonder Woman o Super Homem a abrir ali o fato por acaso está espetacular eu acho que este pop está muito muito engraçado vem também ali o Flash vem o Batman vem a Harley Quinn e vem o Joker é verdade vem todos estes pops aqui relacionados com o Natal e todos eles DDC estão muito 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 engraçados digo já muito muito engraçados e vão ser garantidamente pops que o pessoal vai querer além disso vem também aqui mais um Batman aqui todo Xanã podemos assim dizer assim muito um aspecto muito gelado popsicle assim eu não não incluís assim tudo muito fashion só para dar aqui um certo estilo aqui ao canal vem também um Joker também todo um Ice Joker como diz aqui é um Ice Joker um que é exclusivo da Target o Batman que eu tinha falado anteriormente é exclusivo da Hot Topic e vem também aqui um Penguin aqui no formato do boneco de neve também exclusivo da Hot Topic e além disso vai sair uma caixinha espetacular com o Super Homem numa versão vem a t-shirtzinha como vocês podem ver aqui vem a t-shirtzinha e vem depois o Pop numa versão Flocked que eu quero na minha coleção garantidamente aquela caixinha com a t-shirt e com o Pop eu vou querer na minha coleção por isso vou vestir aqui quase certeza absoluta para vos mostrar e pois é pessoal agora que despachámos rapidamente não tão rápido como de início mas rapidamente estas novidades da Funko vou-vos agora mostrar as novidades que eu recebi na minha coleção acreditem tenho aqui um monte de novidades vou-vos mostrar as últimas que eu recebi que é dos Avengers Assemble e aqui tenho a caixinha dos Pop novos que eu recebi um muito obrigado à Collector's Store foi através da Collector's Store que eu recebi estes Pops podem dar uma olhada dêem lá uma olhada na página de Facebook deles eles têm Pops muito, muito, muito bons e muitas das vezes conseguem arranjar Pops muito complicados e isso é extremamente importante dêem lá uma olhada falem com eles eles são simplesmente espetaculares o serviço prestado é excelente recebi muito, muito rápido estes Pops foram muito, muito em conta acredite o preço foi muito, muito interessante e eu acho que isso é espetacular é muito bom principalmente para os Pops que eu tenho aqui dentro vocês vão ficar surpreendidos são Pops muito, muito interessantes por isso já sabem dêem lá uma olhada Collector's Store vão lá ao Facebook deles falem com eles mesmo que eles não tenham lá na página deles de Facebook os Pops pergunto-lhe se eles conseguem arranjar porque eles conseguem muitas das vezes arranjar muitos Pops que não estão lá falem com eles muito bons grande atendimento e um grande abraço para eles por estes fantásticos Pops que eu recebi além disso tiveram vantagem de mandarem uma caixa de fácil abertura porque já que eu fui ultra-dosado com a minha dificuldade que eu tive a abrir a última caixa que foi enviada pela MyFungo Pop Princesinha o que é que estavas à espera? quer dizer vês que uma faquinha daquele tamanho demoras uma vida para abrir uma caixa e eu queria que te usassem lógico não é? fez o gozo da internet pá vá lá pelo menos uma coisa que as pessoas pelo menos sempre ligam ao teu vídeo não é? já que isto é uma seca desta vez mandaram uma caixa extremamente fácil de abrir o meu agradecimento e vamos lá então um instantinho abrir esta fantástica caixa da Collector's Store é verdade tenho aqui os pops aqui dentro caixinha muito fácil de abrir mais uma vez muito obrigado e vamos então ao primeiro é verdade primeiro mais uma vez dentro de outra caixinha espetacular se vocês conseguirem já sabem o que é que é espera tu chamaste no alfabeto aos teus guidores essa foi topo topo acho que não tinha chegado bem ao topo andavas lá perto mas eu não tinha chegado bem ao topo agora dizer aos teus guidores tipo se vocês conseguirem se te lerem tu vais tu vais que eu acredito que vocês consigam ler desculpem se eu vos chamei de desculpem e continuando aqui neste fantástico popa que eu tenho para vos mostrar é este fantástico okai dos Avengers Assemble é verdade eu já tenho Iron Man eu estava há muito 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 tempo à procura destes popos como podem ver aqui é um exclusivo da Amazon não são fáceis de arranjar eu arranjei através da Collector's Core Store peço desculpa falem com eles se eles têm mais eu não sei se eles têm mais ou se conseguem arranjar mais seja como for falem com eles é a única loja que eu conheço aqui que consegue arranjar estes popos acho que a Grela São Miguel também consegue mas a Collector's Core a Collector's Store consegue e estão aqui este é o okai que é simplesmente espetacular vou vos mostrar melhor todos eles principalmente depois do encaixe que eu com os pops que eu com o pop que eu tenho aqui do Iron Man e vamos então ao segundo pop que eu recebi e digo-vos já todos são todos dos Avengers Assemble vou estragar aqui um bocadinho é um bocado spoiler mas são todos do Avengers Assemble e vou-vos mostrar mais uma vez veio numa caixinha muito 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 fixe com excelente proteção e é o Thor é verdade recebi também o Thor mais uma vez Amazon Exclusive o Thor para fazer este encaixe destes Avengers Assemble e agora vamos ao último e recebemos aqui o último esta caixinha pode ir fora já não tem nada lá dentro pensavam que ia ser difícil não é fácil está aqui mais uma abertura e o último é este Hulk é verdade recebi este Hulk também dos Avengers Assemble eu acho que esta esta ideia da Funk foi excelente e vocês vão ver agora a seguir vou-vos mostrar aqui toda esta ligação por isso com o Iron Man eu tenho 4 eles são 6 por isso neste momento vai-me ficar a faltar apenas a Black Widow e o Capitão América devem vir possivelmente para breve a Black Widow foi agora lançada há muito pouco tempo o Capitão América ainda não foi mostrado mas todos eles fazem uma ligação e acho que simplesmente é uma ideia muito 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 boa da Funko este conjunto destes Avengers Assemble é pá tenho que admitir que realmente os Vingadores tinham de ser americanos é pá tinham de ser imaginemos que eram brasileiros e aparece aquela cena e o que é que dizem Vingador vamos reunir é pá Otuga viadores vamos reunir é pá não sou bem agora Avengers Assemble é pá coisa linda é pá lindo é lindo é lindo é lindo é lindo não é? pá por isso é que não há Vingadores aqui não é? então pessoal vamos lá ver eles todos juntinhos para ver como é que fica este fantástico conjunto de Pops e pois é pessoal aqui estão os meninos e estão lindíssimos como podem ver aqui o Thor o Hulk Hawkeye e aqui o Iron Man é verdade aqui os 3 Pops do Avengers Assemble como já vos disse são 6 faltam-me 2 faltam o Capitão América e a Black Widow mas vou-vos mostrar aqui todos eles um bocadinho mais ao pormenor e podem ver aqui o Thor o Thor está muito 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 bem feito é quase a minha a minha frase aqui já toda a gente usou com isto de eu dizer que está muito 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 bem feito eu acho que estes pormenores são muito bons temos que admitir que são muito bons aqui o fato pode ver aqui vamos ver aqui o fatinho desculpem mas está muito 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 interessante é muito bem feito agora não digo muito bem feito é muito interessante está muito muito interessante aqui o Thor e agora vamos dar uma olhada aqui ao Hulk o Hulk também tem pormenores muito interessantes logicamente é uma personagem diferente não é por isso acaba por não ser assim tão 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 trabalhada se bem que ali o braço realmente dependendo de ter feito uma coisinha melhor não dá-se ali demasiado o corte mas está bem feito é assim temos que admitir que está bem feito o Hulk pelo menos o tamanho e vocês podem ver o tamanho é realmente maior o Hulk pelo menos já é muito muito bom depois temos aqui o Hawk High também muito bem feito já que vocês gostam que eu diga se não gostam eu passo a gostar os trabalhos estão há de ver os pormenores no próprio fato podem ver ali sempre The Shield muito 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 interessante aqui por acaso também está muito giro eu acho que está muito muito giro estes pequenos pormenores e como sabem como já havia dito por isso eles juntam-se todos aqui as suas as suas flechas e é realmente o Pop também muito muito interessante e agora o último falta apenas o Iron Man e o Iron Man também está eu gosto muito deste pormenor aqui aqui nas botas está muito 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 fixe esta parte aqui do fumo a sair eu acho que ficou muito muito bem feito este foi o primeiro foi o primeiro que saiu teve realmente muita procura e não foi assim muito fácil de arranjar eu acho que agora cada vez é mais difícil os primeiros tanto este como o Hulk são mais complicados mas seja como for dê uma olhada na Collector's Store e vejam lá o que é que eles conseguem arranjar entre aspas safar em relação a estes Pops além disso o preço é muito muito interessante lá neles podem ver está muito 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 bem feito e agora vamos à parte de fazer o assemble será que eu vou conseguir por amor de Deus não é nosso por amor de Deus então vamos lá fazer a montagem destes bad boys e como podem ver ficam assim os Avengers Assemble está espetacular muito 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 interessante muito bom eu acho que é espetacular foi uma ideia muito bem feita da FUNGO é os tais Pops que garantidamente tem que ficar fora da caixa são Pops que merecem estar em exposição é o que vai acontecer depois a estes Pops vão ficar logicamente em exposição porque é o lugar de uma obra destas que é espetacular eu vou-vos mostrar aqui depois a Black Widow há de fazer o encaixe de todos estes Pops mesmo ela não sendo a última o último é o Capitão América ela vai fazer depois o encaixe o encaixe será feito eu vou-vos mostrar através desta encalhe que tem aqui como podem ver aqui tem aqui um pequeno encalhe e isto irá fazer com que eles fiquem todos juntinhos uns com os outros mas é realmente uma peça simplesmente espetacular muito 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 interessante eu acho muito 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 giro estes Pops também sou duvidoso porque eu adoro uma árvore mas acho que fica um trabalho muito muito bom e pois é pessoal espero que vocês tenham gostado destes Avengers Assemble eu acho que estão muito 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 bem feitos frase resistada eu acho que a FUN teve uma ideia brilhante em fazer este conjunto são seis como já vos mostrei aqui falta apenas dois a Black Widow e também o Capitão América quando estiver vou-vos mostrar todo o conjunto de certeza que vocês vão adorar eu pelo menos só estes quatro acho que já está muito 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 bem feito dá um pormenor realmente espetacular nas coleções e por isso espero que vocês tenham gostado realmente deste vídeo e de ver estes Pop Avengers Assemble e pessoal antes de terminar o vídeo vocês já sabem que é da praxe se ainda não estão inscritos inscrevam-se no canal mas digo-vos já é uma vergonha vocês não estarem inscritos inscrevam-se no canal assim pelo menos sabem sempre quando é que aparecem vídeos muito 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 interessantes porque eu acho que faço vídeos interessantes é assim eu acho eu acho eu acho carrega também no sininho para receber notificações relativamente aos novos vídeos extremamente importante vai-te aparecer depois lá um sinalzinho a dizer oi atenção o Guicaraz lançou um novo vídeo vais já lá ver e não te esqueças inscreve-te não desiste tudo mas anda lá perto seja como for dá-te o sinalzinho que eu lancei um novo vídeo além disso segue no Instagram segue no Facebook onde eu publico muitas muitas novidades de todo este mundo funko tenha uma boa semana e até o próximo vídeo tchau 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 tchau